Escaloba loba! Olá pessoal, eu sou o Schwarza e trouxe mais uma pergunta pra vocês. É possível criar algum tipo de instrumento que pudesse rasgar o tecido do espaço-tempo? Já que ele é um tecido do espaço-tempo, será que ele poderia ser rasgado? É o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. A prestigiada revista de física acadêmica, Physical Review Later, publicou um artigo recentemente sobre uma tecnologia de laser de ponta. E olhem só, já tem alguns cientistas pensando em maneiras de rasgar o universo. Pois o ser humano é assim. Assim que ele cria alguma coisa, ele quer usar essa coisa pra destruir outra coisa. Atualmente temos lasers que podem atingir potências do intervalo de petawatt. Se você não sabe o que é um petawatt, eu vou explicar aqui pra vocês. Bom, em média, a quantidade de energia usada pelos seres humanos é de cerca de 18 terawatts. Um petawatt é mil vezes maior do que um terawatt. Bastante coisa. Atualmente, o laser mais poderoso do planeta produz algo entre 5 e 10 petawatt. E há planos ambiciosos de atingir 100 petawatt em um futuro próximo. O truque é que a potência não está disponível o tempo todo. Cada um desses lasers produz algo entre 5-5000 J de energia por tempo muito curto. Um pico-segundo é 10 a menos 12 segundos e um vento-segundos é 10 a menos 15 segundos. Mas durante esse pequeno instante, o fluxo de energia é imenso. Lasers superpoderosos conseguem rasgar qualquer coisa deixando para trás apenas elétrons e núcleos. Rasga até aquele boleto impossível de pagar. Mas rasgar não quer dizer que você vai ter a conta paga. Este novo laser teria o potencial de rasgar o tecido do espaço-tempo, testando a eletrodinâmica quântica até a sua destruição. O problema é que esses lasers superpoderosos tendem a destruir tudo o que você usa para focar o feixe. Então, tudo o que a gente precisaria para viabilizar um laser como esse seria um novo tipo de espelho ou uma estrela da morte. A ideia por trás do artigo, publicado por um pesquisador da Universidade de Paris Saint-Claire, na França, é que poderíamos usar um espelho feito de plasma, um material que compõe o sol, para focalizar o raio. Sobre isso, Cris, autor do artigo, explica. Inicialmente, se pensava que espelhos de plasma não agiriam como um bom elemento de focalização. Essencialmente, é impossível de conseguir um formato ideal. Mas, depois de 24 horas de tempo em um supercomputador, mostrou que o espelho de plasma pode ser o caminho correto. Novos desenvolvimentos em códigos de modelos permitiram aos pesquisadores simular um pulso em 3D completo que impacta a superfície. Os espelhos de plasma estavam na moda há alguns anos, assim como os spinners, quando os lasers de petawatt ainda eram novidade. A ideia é realmente muito simples. O plasma é um gás de partículas condutoras, com seus elétrons muito leves e fáceis de se mover. Quando a luz atinge o plasma, os elétrons então são acelerados para frente e para trás, seguindo o campo elétrico da luz. Ao fazer isso, os elétrons absorvem e reemitem a luz na direção oposta. Em outras palavras, a luz reflete no plasma, assim como se fosse uma espécie de para-choque cromado. Se os pesquisadores conseguissem usar um espelho de plasma, o laser poderia perfurar o tecido do espaço-tempo. Parece uma coisa meio fora da realidade, não é? Mas o Chris, autor do estudo, acredita que isso pode funcionar. Bom, o que eu acho sobre isso? Bom, apesar de ser bem hipotético, bem hipotético mesmo, pode sim funcionar. O código para modelar pulsos de laser de alta potência atingindo coisas é muito bom hoje em dia. E detalhes técnicos não são tão desafiadores. Você precisaria usar um pulso de laser de terawatt de baixa potência para criar um espelho e, em seguida, bater nele com tudo que você tem por alguns picos segundos. Isso seria café com leite para um laboratório a laser de alta potência. E teríamos que rezar para que essas armas não caiam em mãos malignas. Mas, enfim, estou assistindo muito filme, deixa eu parar com isso. Se isso um dia for testado e der certo, então podemos ficar admirando o lindo buraco que fizemos na realidade. Quais seriam as consequências disso, hein? Daí é uma boa pergunta para você responder no próximo vídeo. E agora chegou o momento que vocês estavam esperando, o momento que eu respondo a pergunta que você mandou no vídeo anterior. E o primeiro é Jonas Gomes, e ele quer saber. É possível existir vida próxima a uma estrela vermelha? Fala aí, Jonas. Tudo jóia com você? Sim, é possível. E para isso, o planeta precisa estar na zona habitável da estrela, ou zona temperada. Essa é uma zona ao redor da estrela em que a temperatura do planeta não é tão quente que faça só a água da superfície se evaporar, e nem tão fria que faça a água congelar. É uma zona que permite água líquida, um detalhe importante para que a vida como a nós conhecemos possa acontecer. Pergunta respondida, agora vamos para o P18NT0PR. E aí, que nome? Isso não é um nome. Mas enfim, e ele quer saber. A qual velocidade a eletricidade se move? Bom, quando apertamos o botão do interruptor que liga uma lâmpada, ela parece acender instantaneamente, mas na verdade está apenas fazendo com que um circuito se feche. Neste instante, os elétrons livres presentes na fiação da rede elétrica da sua casa sofrerão a influência de um campo elétrico e começarão a se movimentar. Esta é a corrente elétrica. O primeiro pensamento que vem à mente é de que os elétrons percorrem o segmento do condutor entre o interruptor e a lâmpada em uma pequena fração de segundos. O que nos leva a pensar que a velocidade de deslocamento destes elétrons é próxima à velocidade da luz. Só que esse pensamento está errado. Para chegarmos à resposta correta, devemos pensar que o fio condutor, que normalmente é de cobre, é formado por infinitos átomos, desde seu início até sua extremidade mais distante. Portanto, ao fecharmos o circuito, acionando o interruptor, estamos fazendo com que todos os elétrons livres se movimentem. Não necessariamente os elétrons que estão próximos a você são os que farão a lâmpada funcionar. Respondendo a sua pergunta, a velocidade de cada elétron é realmente muito baixa. Experimentalmente, chega-se a resultados próximos a 1 cm por segundo, variando conforme o material do condutor e as características do local onde ele se encontra. E se pensarmos que as redes do Brasil têm um caráter alternado, com frequência de 60 Hz, ou seja, o sentido do movimento da corrente muda 120 vezes a cada segundo, provavelmente chegaremos à conclusão de que é possível que os elétrons livres que estão próximos à sua mão, no momento que você apertou o interruptor para acender a luz, podem nunca chegar a atravessar todo o segmento do fio, a ponto de realmente chegar na lâmpada da qual você está ligando. Enfim, espero ter conseguido responder as perguntas de vocês. E se vocês têm mais questões, têm mais dúvidas que querem que eu tente responder aqui nesse quadro, mandem aqui embaixo nos comentários. As melhores eu vou selecionar e responder aqui. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites. E se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica a Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. Enfim, vou ficando por aqui. E vocês já sabem, se quiser apoiar esse canal, você pode comprar o meu livro, Doar com o Amapuraco Negro, uma introdução à astronomia, ou então minhas camisetas lá na Chico Rei. Essa camiseta bacana que eu estou usando aqui faz parte do acervo da Chico Rei, bem legal, faz referência ao de Conta para a Cultura. E você pode comprar clicando nos links que estão aqui embaixo. Beleza, pessoal, então vou ficando por aqui. Por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Yasta. Bom, agora que vocês têm mais... Blá, 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 blá. Tidão. Lasers superpoderosos, moto maldita. Eu queria ter um laser para explodir essa moto. Tendem a destruir tudo o que você usa para focar o peixe. Eu vou lá focar o peixe, meu Deus. Vou usar o peixe aqui para explodir as coisas com laser. E o primeiro é Jonas Gomes 2. Nada, é dois dias atrás. Meu Deus, vai de novo. E aí Obrigado.